Olá, flor de algodão! Meu nome é Amália Barros e sejam todos bem-vindos ao meu canal de Santinhas. Nessa aula de hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de como fazer esse lindo bordado de manto. E também vou mostrar pra vocês o passo a passo de como fazer a montagem dessa santinha. Então, se você quer aprender, vem comigo! Mas antes da gente começar, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e que ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E também convido você pra se inscrever no grupo privado de Santinhas que eu criei no Facebook. O link pra se inscrever está na descrição aqui abaixo. Então, vamos começar? Olá, flor de algodão! E aí, pessoal, tudo bem? Bom, gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer o bordado deste manto sequinho da Nossa Senhora de Fátima, né? Que é um bordado bem simples e bem bonitinho. Pra fazer esse bordado, pessoal, eu vou novamente usar o fio Amigurumi Glow, que eu acho que fica sensacional, principalmente nos bordados da Nossa Senhora de Fátima. E também, gente, vou fazer toda a montagem desse modelo de Santinha junto com vocês, tá? E lembrando, pessoal, que esse corpo aqui da Nossa Senhora de Fátima é a mesma receita que eu ensinei vocês a fazer lá nas aulas da Nossa Senhora Aparecida, tá? Então, é só vocês irem lá e assistir o passo a passo do corpinho da Nossa Senhora Aparecida. Porém, vocês vão fazer o corpinho todo na cor branca, tá? E aí, também, gente, depois vocês vão lá nos vídeos anteriores, onde eu ensino a fazer o bordado do coração da Nossa Senhora de Fátima. E pra fazer esse cabelinho aqui, pessoal, eu fiz ele no fio Amigurumi e usei a cor 7625, tá? Que é a cor castanha. Pessoal, e pra quem tiver interesse, no PDF da receita da Nossa Senhora de Fátima já está disponível, tá? É só entrar em contato pelo WhatsApp, ok, pessoal? Então, vamos lá, gente, pro passo a passo de como fazer o bordado do manto sequinho da Nossa Senhora de Fátima. Espero que vocês gostem e que me acompanhem. Bom, pessoal, então, agora a gente vai fazer o bordado do nosso manto. Essa parte aqui, gente, eu já fiz, né? Já trouxe pronta, porque eu já ensinei esse passo a passo aqui nas aulas anteriores. Então, eu não vou mostrar aqui novamente. Então, aqui, gente, eu fiz a carreira de pontos baixos com fio Encanto Slim, fiz uma carreira de meia pérola e fiz o bordado com fio Amigurumi Glow, tá? Então, ficou assim esse bordado aqui. Você acha aí o passo a passo dele nas aulas anteriores a essa. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou ensinar um bordado diferente, né, nesse manto, como ele é um manto mais estreito. Então, pessoal, eu vou marcar dois dedos desse lado aqui. Vou fazer uma marcação aqui com a minha caneta. Caneta mágica da Círculo, tá, gente? A gente consegue apagar todos os riscos dela usando o secador quente. É só aplicar o secador quente por cima do manto que tudo some depois, tá? Não precisa ficar preocupada. E vou marcar, pessoal, dois dedos do lado de cá. Então, a gente vai fazer o bordado daqui pra cá, daqui pra cá. Porque senão, na hora que a gente virar ele, pro bordado não ficar pras costas. Porque a gente tem que ver ele na parte da frente da nossa santinha, tá? Então, gente, esse bordado aqui, eu vou fazer ele assim, ó. Vou começar aqui, gente, bem nessa carreira aqui, depois do bordado com fio Amigurumi Glow. E vou fazer... Assim. Vou mostrar pra vocês mais de perto. Ó, vou fazer como se fosse um S, tá? Pra fazer esse S, gente, eu usei uma, duas, três, quatro carreiras. Carreiras assim, né, gente? Aqui tem... Na verdade, são oito carreiras, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? São quatro blocos, né? Um bloco, dois, três, quatro. Então, eu faço assim. Depois, gente, eu faço... Faço o inverso, né? Deixa eu abrir mais aqui o meu S. Vou riscando. Então, é assim, depois assim. Depois... Pra baixo... E com essa caneta aqui, gente, vocês podem rabiscar mesmo, tá? Que depois sai. Então, ficou assim, gente. O desenho do bordado, ok? Vou aumentar isso daqui um pouquinho, pra ficar todas do mesmo tamanho. E aí, gente, desse lado aqui, eu vou fazer o mesmo risco, tá? Da mesma forma. Então, prontinho, pessoal. Olha aqui, ficou bem igualzinho, né? Então, agora, nós vamos fazer o bordado com fio Encanto Slim. Bom, pessoal, então, vamos lá, né? Vamos iniciar o nosso bordado com fio Encanto Slim. Então, gente, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Vou deixar um pedacinho de fio aqui pra arrematar depois. E começo, gente, fazendo pontos baixíssimos, né? Pra fazer esse bordado, eu sempre uso a agulha 2,5, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vou ponto por ponto aqui, fazendo os meus pontos baixíssimos. Vocês vão observando, né? Se o bordado de vocês tá ficando redondinho. Porque, como esse desenho aqui é um desenho bem redondinho... Então, quanto mais redondinho ele ficar, mais bonito fica. Qualquer coisa, vocês dão uma ajeitada com a unha... Que, às vezes, ele chega num lugar, não precisa nem desmanchar. Tá? Então, fiz o meu primeiro S, né? Agora, gente, eu vou voltando... Gente, meu fio prendeu aqui. Gastar eu foi tudo. Olha, vou ter que desmanchar um tanto, ó. Esse Encanto Slim, ela é linda, né, gente? Mas ela é... Ela é a linha. Então, agora, vocês vão descendo o próximo S, né? E aí, gente, se vocês tiver que sair fora do bordado, vocês saem, tá? O importante é ficar um desenho, assim, bem bonito. Porque nem sempre a gente precisa seguir a risco, o risco da gente. Gente, me perdoa, tá? Tem obra aqui do lado da minha casa e, às vezes, faz barulho. Não vou editar, não. Olha aqui, gente, como é que tá ficando, ó. Aqui eu tive que sair do risco. Pra ficar um S bem do mesmo tamanho, né? Então, isso pode acontecer, tá? Vocês vão riscar. Na hora que vocês vão fazer, às vezes, vocês têm que sair um pouco do risco. Porque, senão, não fica bom, né? Mas o risco, gente, é só pra dar um... Um norte, né? Pra gente. Então, vamos lá. Agora, a gente sobe aqui. Não. Assim, depois assim, depois assim. Ah, aqui é uma barriguinha. Aqui é a barriguinha do S. Então, tem que ser redondinha essa parte. Eu já saí totalmente do risco aqui, gente. E agora, eu desço fazendo o meu último S. Vou desmanchar aqui, gente. Porque eu não gostei, não. Desmanchar até aqui atrás, ó. Eu acho que eu abri demais. Então, esse bordado é isso, né, gente? Vocês vão fazendo, vão olhando, né? Como vocês já estão acostumados aqui. Se você não gostar, você desmancha, faz de novo. E segue o baile. E aí, gente? Vamos ver, gente. Não gostei dessa parte aqui, ficou muito estranho. Vou subir ele antes. Acho que vou terminar ele aqui mesmo. Então, prontinho, pessoal. Olha aqui como é que ficou o nosso bordado. Então, é um S assim, um S assim, um S assim, um S assim. Então, terminei, vou cortar o fio, vou arrematar, colocar um pinguinho de cola aqui, né, gente? Pra segurar o fio Encanto Slim. Então, prontinho, pessoal. Já voltei aqui com os dois lados do meu manto bordado, né? Fiz o mais parecido possível. Como vocês podem ver, eu saí totalmente do desenho da caneta, né? E agora, pessoal, eu vou tirar o risco da caneta com o secador no quente. Já volto aqui com vocês pra gente iniciar o bordado com fio Amigurumi Glow. Então, prontinho, pessoal. Já retirei toda a caneta do meu manto, né? Já tá branquinho novamente. E agora, pessoal, a gente vai fazer um bordado com fio Amigurumi Glow aqui nessa parte do manto. Bom, pessoal, então, a gente vai fazer esse bordado aqui com fio Amigurumi Glow, gente, bem aqui no mesmo buraquinho que a gente inseriu a agulha pra fazer o bordado da Encanto Slim, né? Como eu ensinei pra vocês na aula anterior. Então, eu venho aqui, ó, coloco a agulha no mesmo lugar e venho fazendo pontos baixíssimos bem do lado de onde a gente fez os pontos baixíssimos com fio Encanto Slim. Então, ele vai ficando assim, tá? Então, a gente tem que ser assim, no mesmo buraquinho mesmo, tá? Que a gente colocou a agulha pra fazer o Encanto Slim. E a gente tem que prestar atenção pra ver se a gente não tá pulando algum ponto. Então, vocês vêm fazendo assim, ponto por ponto. Aqui, gente, é só dar a volta, tá? É bem tranquilo fazer essa parte. E aí Amém. 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 Então, prontinho, pessoal. Terminei, né? O bordado do lado de cá. Agora, a gente é só fazer o acabamento aqui, né? Dar um nozinho, esconder o fio. E eu vou bordar do lado de cá e já volto com vocês com o manto pronto. Então, prontinho, pessoal. Já terminei aqui, né? O bordado que eu fiz com o fio Amigurumi Glow. Já fiz desse lado e também desse lado aqui. Agora, a gente vai montar a nossa santinha. E pra montar a nossa santinha, a gente tem que estar com todas as pecinhas prontas, né? Com as três pombinhas e também com a coroa. Então, pessoal, já achei aqui o meio da minha santinha, né? Já marquei com o alfinete. Já vesti o manto na cabeça da nossa santinha também, ó. Dividindo aqui a mesma distância que tem de cá, também tem daqui. E aí, pessoal, a gente vai colocar o manto na posição que a gente quer que fique. Esse manto aqui, gente, ele fica assim, ó. Mais abertinho aqui, ó. Tá? Aberto aqui na frente, né? Fica com o espaço aberto aqui nessa parte. Então, gente, a gente vai colocar o alfinete nele primeiro. Posicionando da forma que a gente quer que fique. Então, prontinho, pessoal. Já coloquei os alfinetes aqui, né? Já posicionei aqui, gente, saiu uma pérola. Depois eu vou ter que colocar novamente, né? A gente vai manuseando tanto pra ensinar pra vocês que acabou saindo a pérola. Bom, pessoal. Então, agora a gente vai levantando os alfinetes e passando cola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, prontinho, pessoal. Já posicionei todas as pecinhas, né? Já coloquei meia pérolas aqui. Então, eu volto com vocês com a nossa santinha pronta. Bom, pessoal. Então, a nossa santinha ficou assim. Linda, né, gente? Esse modelinho realmente é muito bonito, muito fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam muitas santinhas desse modelo. Pessoal, e pra nossa próxima aula, eu vou, enfim, ensinar pra vocês o passo a passo da Nossa Senhora de Fátima com os três pastorinhos, né? Que tá todo mundo aí louco, ansioso, pra eu ensinar essa parte da Nossa Senhora de Fátima. Essa santinha aqui, pessoal, é a mesma receita, né? Que eu ensinei pra vocês a como fazer o manto sequinho. É o manto sequinho normal. Só que nessa santinha aqui, pessoal, eu fiz um bordadinho mais simples, né? Porque ela já é toda enfeitada com os três pastorinhos. Então, esse modelinho aqui, eu gosto de fazer um manto um pouquinho mais simples no bordado. Então, gente, até a nossa próxima aula. Espero que vocês estejam aí aguardando ansiosos pra gente começar o passo a passo dessa linda Nossa Senhora de Fátima com os três pastorinhos. E aí, pessoal? Gostaram dessa nossa aula de hoje? Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e também de ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então, até o nosso próximo vídeo sobre santinhas. E aí, pessoal?